Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui E hoje eu tô aqui com um vídeo de tanca online E aí, parou de atirar Eu tô com um vídeo de tanca online aqui Ai, caraca Eu tava gravando um, não deu problema Então eu tô gravando esse de novo E... Bom Esse vídeo aqui É a continuação do outro Apesar de eu ter jogado um pouco Entre esse vídeo e o outro Então um... Eu passei de nível Nesse tempo Que eu joguei E eu Eu comprei duas armas Eu acho Acho que foi duas Sim É, eu acho que só foi isso que eu fiz Entre um episódio e outro No... No outro vídeo eu tinha falado Não me lembro muito bem o que eu tinha falado Na verdade Mas eu só comentei o vídeo Na verdade, na verdade Mas... Era no mapa rio também E... É mais... Isso que aconteceu só Aconteceu muita coisa Bom, eu tô aqui com uma... Com uma metralhadora É uma nova arma que foi adicionada Ela... Ela... Ela é tipo uma metralhadora giratória Tu precisa... Girar ela Depois ela começa a atirar Beleza? E... Ela... Quando tu fica muito tempo atirando Não dá pra virar o... O tanque Beleza? Até dá Eu acho que eu consegui girar Ah, se... Ah, se tá indo pra frente Se tu tá indo pra frente Tu não consegue virar ela Ou tu só vira ela E depois vai pra frente Beleza? Essa barra amarela Quando ela acaba A... O tanque começa a esquentar E... Começa a dar dano E ele dá mais dano do que... Eu acho que eu preciso abaixar o uso Calma aí Ele dá mais dano do que... Não quero sair... Ai meu Deus Caramba Caramba Dá mais dano do que a... A arma de fogo A torreta de fogo Eu só vou abaixar o volume aqui E... Pronto E... Então tem que cuidar Com... Com isso Esse... Essa torreta é boa Com um tanque mais... Mais pesado Com mais vida Só que eu não tenho comprado ainda um... Tipo um mamute aí Que tem aqui Eu não tenho ainda comprado Mas quando eu comprar Eu acho que eu vou usar O... O tanque Outro tanque Não vou ver Essa torreta é boa Tipo... Ficar parado em algum lugar Só defendendo Não é muito boa de atacar Porque... Além de tu ter que ficar esperando um pouco Pra começar a atirar Ela dá muito dano Ela dá muito dano Só que... Esse fato dela... Ter que... Girar aí Ela não ajuda muito Pra atacar Porque na hora do ataque Tu tem que tá... Tem que... Chegar já atirando E é... Não tem como fazer isso Com essa... Queria devolver a bandeira Não consegui Ah... Viu? Eu morei agora Por causa de... Desse dano Que eu levei Por... Não deixar essa... A arma esfriar Não fui eu que matei Mas dei assistência Uma coisa que eu falei No outro vídeo Que eu esqueci de falar É que... Eu estou pensando Em fazer essa... Essa série de... De... Tanque online Diário não Semanal Toda semana Vai ter um vídeo De tanque online Porque... Os vídeos de tanque online Que tem no canal São os mais visualizados Daí... Eu achei... Sei lá... Bom fazer Porque... Ah sei lá E... E daí... Outros jogos Eu vou... Vou intercalando Outros jogos Pra fazer dois vídeos Por semana Um... Vídeo de LOL Sei lá... Outros jogos Minecraft Minecraft Eu vou ver ainda Qual os jogos Se vocês tiverem Alguma sugestão Deixa um comentário E... Que daí eu vou... Eu vou ler Pra ver que... Que... Que jogo que eu posso trazer Eu vou levar essa bandeira Eu vou levar essa bandeira Antes que me mate A bandeira não tá aqui Ai... Travei Na parede Olha o dano que dá essa arma Eu vou... Um Pius Bom essa partida a gente ganha... Perdeu eu acho Eu acho que essa partida a gente perdeu E eu vou... Eu vou só me despedir Agora não vou gravar essa partida Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá... Ai... Antes de me despedir Eu tô pensando em fazer uma... Uma série de Minecraft Com mods Não sei ainda se vai ser com mods ou... Ou só survival normal Beleza Não sei se vai ser ainda com... Com o meu parceiro Que grava junto comigo O Clayton Que... Se inscreva no canal dele Ele faz... Vídeos muito bons E... Tutoriais e coisa Eu só gravo gameplay E ele grava tutorial É... Uma coisa diferente do... Desse canal Mas... Então... É isso Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Compartilhem Comentem Favoritem E se inscreva no canal Beleza? Pra... Quando eu postar um vídeo vocês... Que vocês... Conseguirem ver... Ele Muito Beleza? Então... Falou!